E na hora do nosso comandante-geral é acabar, acabar com essa situação. Algumas prisões, operações já foram feitas na localidade, operações e prisões pela polícia militar, polícia civil, armas apreendidas, indivíduos tirados de circulação e o trabalho continua. Polícia militar vai estar lá dentro, continua lá dentro e vamos manter o trabalho durante todos esses dias até que volte à normalidade. Para a gente desfazer qualquer situação levantada em relação a fake news, em relação a esse vídeo, na verdade, aconteceu, foi na comunidade, só não foi recente, só não foi agora, mas foi durante essa semana, o senhor sabe quando aconteceu? Foi durante a semana, não foi essa noite, procede o vídeo, realmente foi na localidade, mas a inteligência está trabalhando para identificar esses elementos, estamos trabalhando na investigação e também com a saturação do policiamento na localidade. Então, estamos mantendo o policiamento durante todos os horários, então eu gostaria de deixar a comunidade inteira dessa informação e estamos aqui, de ordem do nosso comandante-geral, planejando para os próximos passos naquela localidade. O senhor disse que a inteligência está envolvida, está participando das investigações, qual o objetivo desses criminosos, qual o objetivo dessas pessoas em estar promovendo essa onda de terror naquela comunidade, amedrontando aqueles moradores durante a madrugada? É, a princípio é a briga de poder, né, mas está sendo investigado, querem inibir a população, causar o pânico, o medo, mas estamos lá. Querem chamar atenção? Querem chamar atenção, mas nós não vamos recuar, nós vamos para cima. A polícia militar, o Estado, vai para cima. Estamos lá desde as primeiras horas do início desse problema. Ontem à tarde estivemos lá na localidade, mas não aparece um. Cadê? Cadê os valentes? Cadê os valentes para vir para cima da polícia? Estamos lá. Estaremos lá durante todo o fim da semana até o horário que for preciso. Quantos policiais vão estar envolvidos durante todas essas ações? De que forma vocês vão estar participando efetivamente aí dentro das comunidades? Quantidade de policiais nós não vamos mencionar, mas estamos lá com equipes, estaremos lá com as equipes especializadas, BOP, Força Regional, Cavalaria, e se tiver mais alguma força que seja necessária, nós vamos mandar. População, claro, pode, deve entrar em contato de forma anônima, fazendo denúncia, caso esses tiros recomecem por lá, de que forma que o pessoal pode contribuir? Qualquer informação nos passe, através dos 190, ou através dos contatos de seus colegas policiais e militares, que alguém tem, se tiver algum suspeito, entre em contato com a gente, que de imediato nós enviaremos equipes para fazer abordagem e fazer a prisão, se for necessária. Coronel, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor, para todos os demais comandantes, integrantes da Polícia Militar, que vão estar atuando, trabalhando, para garantir então a nossa segurança. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Opólio. O coronel disse que ia botar moral aí, disse, cadê que a gente está lá? Cadê os brabão quando a gente está lá? Cadê os brabão quando a gente está lá? Onde eu estava lá, o coronel disse. Cadê que apareceu um? Bora, vamos! Olha aí, a polícia, olha, se a polícia, no meu entender, a polícia teria que prender, de imediato, olha, aconteceu um ato de noite, no dia de manhã prendia logo, tá? Para dar o sentimento de... Ô, Júlio, tu viu aquele relato que eu coloquei no grupo ontem, tu leu, de uma moradora lá da comunidade Bela Vista, eu recebi um relato, um digitado, da comunidade Bela Vista, de uma moradora de lá, que eu quase que choro. Porque ela dizia ali, aqui só tem cidadão de bem, cidadão de bem, a gente está passando por isso. Até que ponto a gente chegou? Vamos lá, vamos lá. E olha que hoje é sexta-feira, viu? Vamos aguardar o resumo, o insumo do final de semana. Deixa eu falar para você do Nordestão de prêmios! Olha, está todo mundo ganhando!